Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha de mais um baratinho Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Novec de bambu liberado Como vocês estão vendo aqui, né? Liberado Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo Bom gente, antes de começar, eu já quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva aqui, clicando aqui embaixo onde tá escrito em vermelho, inscrever-se Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que eu postar vídeo novo por aqui Beleza? Então se embora Bom, vamos lá Ah, antes de começar, também quero falar pra vocês que eu comecei um devocional aqui no canal Então vão ser sete dias Durante sete dias eu vou postar um vídeo aqui de devocional Devocional com Deus Então é uma palavra de Deus pra você Se você não viu, se já estiver disponível no canal, vou deixar ele aqui Pra que vocês confiram, vão ser sete dias, tá? Então por favor, assiste lá e comenta Que vocês vão achar, tá bom? Bom, vamos falar Eu vou fortalecer cabelo enfraquecido Meu cabelo aqui, eu fiz o tratamento com ele Tá um pouco brilhoso, mas eu percebi que o brilho que ele tá, tá um pouco opaco comparado com os outros Novex Eu fiquei muito triste porque se eu soubesse, se eu tivesse feito certo, que é olhar a bula Eu saberia que ele não é liberado E gente, eu assisti inúmeros vídeos aqui falando que ele é liberado Ele não é, gente, ele não é liberado Pelo amor de Deus As pessoas fazem a resenha e nem lê o que tem, nem lê o que tem na composição Aí os outros vão lá e cumpram achando que é liberado e não é Então eu fiz a burrice de comprar, acreditando, né? Nas pessoas que eu tinha assistido E o treino é liberado, tá? Então não se engane, não é liberado E como eu fiz? Eu lavei o cabelo com shampoo E eu usei, sim, um shampoo muito hidratante Por sinal, aquele shampoo anti-caspa da Red Shoders O lançamento deles também tem resenha no canal Vou deixar aqui pra vocês verem depois de ver esse vídeo Já lavei duas vezes com ele e eu vim aplicando esse creme de tratamento Oi, gente! Vamos lá pra nossa aplicação O cabelo já tá lavado O cabelo tá lavado só com shampoo Eu usei o shampoo da Red Shoders, tá? Aquele anti-caspa Inclusive tem resenha aí no canal Vai assistir se você ainda não viu Ele tem uma textura até que boa E ele dá muita imoliência Eu percebi que ele desembaraçou todo o cabelo aqui Então é só isso Se eu vou aplicar, eu vou deixar agir 15 minutos, tá? 15 minutos pra dar mais chance dele agir Então, ó, o resultado dele é esse aqui Eu achei que selou bem o fio, tá? Freeze não é o forte Freeze ainda tem lá em cima os cabelinhos novos Mas, quesito de brilho Hidratação Deu um brilho até que legal Não foi excelente, não Porque tô acostumada a usar Novex E ter resultado maravilhoso E aí E aí Tchau Vem prometendo força crescimento Pro cabelo enfraquecido Ação de 3 minutos O cabelo, ele secou bem Ficou macio? Ficou macio Bem macio, na verdade Bem gostosinho ao toque E fica uma hidratação Um pouco mais leve Ele é hidratante Né? E o cheirinho Não fica no cabelo Mas ele tem um cheirinho Que lembra bambu, tá? E ele tem uma corzinha azulada Tá vendo? Ele é exatamente assim Azuladinho E ele tem uma consistência incrível Esse é o último que eu gravei pra vocês No anti-age Que eu gostei muito, por sinal E esse aqui foi R$11,99 Esse aqui R$11,89 Sim Deu um bom resultado Mas Tem Novex melhores Então é isso meus amores Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado da resenha Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele joinha no vídeo Comenta aqui se você já testou esse Novex Porque ele é antigo E não é novo Tá? Então não compre enganado Não é liberado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo grande Muito obrigada por ter assistido Vai assistir o Devocional Tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau